Vem gol, vem com dinheiro Hoje podemos aproximar o outro Cachacelo Quem já deu um Pestido, senhoras e senhores 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 E não enteira o réu pra gober nada Muito valeu, pai Mas a próxima música Eu dedico exclusivamente A todo o bonde da caixa Ah, aham, que se foda eu vou chamar 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 A trepe, parei, tá, parei, entendi Eu não vou dançar aqui na terceira Eu não vou dançar aqui na terceira Eu não vou dançar aqui no meu peito mal A trepe, parei, tá, parei, entendi A turpa de forma nos vai ter que nascer Pode dar na trava A gente passou o bonde da caixa Você tem tudo que me dá pra mim Tá com o bolo que tem a boca Eu nem vou dançar aqui em coisas Jogando a garbanzas Eu não vou dançar aqui no meu peito Olha o trem do céu Você tem tudo que tem um vosreiro Ai quem me dá campeão Eu não vou dançar aqui no seu fote Eu não quero carência no seuichten Eu nem vou dançar aqui na teca Eu não vou dançar aqui em coisas Vai do lado, chega no meu Deus Bebe para o meu Deus Brita bem na liberta Eu amo de coração Vem esse castelo Canta-se meu amor Ah, 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 que se foda Hoje é paz Ah, 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 que se foda É verdade a noite Ah, 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 que se foda Hoje é paz Ah, 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 que se foda Hoje é paz Vou beber 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 Pra quem perde de verdade Quem finge ir da beber Não canta-se não Só quem perde de verdade Vou beber 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 Vamos dançar, vamos dançar, quero ver vocês que são Meninas, quero ver vocês dançando As vezes que eu vou todo mundo e eu vou estar na boca, entendeu? Empiragogia, empiragogia Empiragogia, empiragogia Empiragogia, empiragogia Empiragogia, empiragogia Empiragogia, empiragogia Venha um parceiro, me cazーー, Daniel Passar Lo threat doch, 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 doch vai doch, 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 doch dat's to my boss Vem, 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 vai, vai Vem, 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 vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem reacting Vem, 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 vem Você pensa que ela vai dar mole pra você porque você passou perfumezinho, cara? Você pensa que ela vai dar mole pra você porque você passou gel no cabelinho, cara? Você pensa que ela vai dar mole pra você porque você passou gel no cabelinho e tem gol que tá na p***? Não! Tem que dar na condição Ela da barba, no chilo é do theo dão, ela da barba, no chilo é do theo dão Tem que dar na condição Ela da barba, no chilo é do theo dão Ela da barba, no chilo é do theo dão É isso que o POD gosta, é isso que o POD quer, entendeu? É isso que o POD gosta, é isso que o POD quer, 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 é isso que o POD quer Elas querem ter esse jeito, de ser capaz, de ser contrapante Quero o estilo, que achamos o lado, de um pato de carro recordado Dos folha e poder, dinheiro e mulher É tipo que o bode gosta, é tipo que o bode quer Dos folha e poder, dinheiro e mulher Tipo que o bode gostar Acabou não, acabou não Se liga na letra O Mercurão, que enxergueu de verde, papé no Leblon Em Celta, no Moibir, que eu comprei uma mansão De ouro, branco, de fone, pato, louco, de roche e de caralho É o bode, indústria, só ele que é patrão De um lado, de um lado, de um centro, de um lado, de um centro De um lado, de um lado, de um centro, de um lado, de um centro Arcavinha, azeite, cheio Guarda de velho, meu bode quer Os folha e poder, dinheiro e mulher É tipo que o bode gosta, é tipo que o bode quer É tipo que o bode quer Amina, pira, pira, amina, pira, pira Amina, pira, minha faxina, vou contar a ostentação Fazer o quê? Fazer a fila, fazer o que ser mais é o próprio Amina, pira, minha faxina, vou contar a ostentação Fazer o quê? Fazer a fila, meu deus, meu deus, meu deus Amina, pira, 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 pira Eu parei, eu queria dividir isso em vocês Eu parei de cantar músicas de funk que fazem apologias A drogas, a guerra de quadrilha, a trampa de drogas, a fucografia e a sexo Parei, meu deus, parei Eu parei de cantar músicas da novela da Rede Globo Para fazer sucesso, tem que cantar novela da Rede Globo Coisas, atrapalha, pira, pira. Se Crisis, atrapalha, pira, pira Eu voltei te dar o meu seio, me ferrei pra minha cara Dizem que eu não tava com Deus, que eu não era o abelo, que eu não era de nada Eu tentei te avisar, agora é novinha, você se prepara Tu tirou, onda de indrapa, quando é ver, tu não é cheirava Eu volte, eu volte, eu volte, se eu voltar o meu pau na vitrine Aí tu vai ver que ele é enorme Eu volte, eu volte, eu volte, se eu voltar o meu pau na vitrine O meu pau na vitrine, aí tu vai ver que ele é enorme Aí tu vai ver que ele é enorme Eu volte, eu volte, eu volte, eu volte, eu volte, eu volte Eu voltei te dar o meu seio, me ferrei pra minha cara Dizem que eu não tava com Deus, que eu não tava com Deus, que eu não era de nada Eu voltei te avisar, agora é novinha, você se prepara Tu tirou, onda de indrapa, quando é ver, eu volte, eu volte Eu voltei te avisar, eu volte, eu volte, eu volte Se eu voltar o meu pau na vitrine, aí tu vai ver Eu voltei te avisar, eu volte Eu voltei te avisar, eu volte, eu volte Eu voltei te avisar, 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 eu voltei te avisar 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 vou te colocar só um pedacinho, vou te colocar só um pedacinho vou te colocar, vou te colocar, vou te colocar, vou te colocar essa música é uma mentira, porque tem uma mulher com tesão de quente medido eu faço aqui ó, aí vou botar um pedacinho na arda, quando bater de frente com o pé na mesa vai falar, bota porra dele e eu vou fazer o que? vou fazer o que? vou fazer o que? vou fazer o que? se eu não fico defeito, agora tu tem que aguentar, só vou ficar em cinco dedos vou fazer o que? vou fazer o que? vou fazer o que? eu vou fazer o que? vou fazer o que? v Ankara eu vou fazer o que? vk Obrigado.